A internauta Cascavelense enviou a CGN na tarde desta quarta-feira imagens do resgate do corpo de bombeiros a uma vítima de afogamento. Um turista argentino que passava férias em Itapema morreu após sofrer um mau súbito, seguido de afogamento. A vítima foi identificada como Aquino Kurt, 37 anos. A ocorrência foi registrada por volta das 13 horas no bairro Meia Praia, próximo ao posto 8 de guarda-vidas em Itapema. Banhistas relataram que a vítima estava com água na cintura quando passou mal. Salva-vidas o retiraram do mar e perceberam que ele havia vomitado. Os indícios apontam possível parada cardíaca. Na tentativa de reanimá-lo, bombeiros acionaram o helicóptero Arcanjo de Florianópolis. Segundo informações, a equipe médica da aeronave tentou por quase uma hora reanimar o turista. A família da vítima estava na praia e acompanhou toda a situação. O corpo foi deixado no Instituto Médico Legal. Fábio Vronsky para a CGN, a informação em tempo real.